Rádio Fraternidade A emissora do Bem na Internet A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Olá a vocês, sejam muito bem-vindos a mais um programa Nós vamos continuar no capítulo 11 Hoje falando, iniciando sobre sofrimentos E Joana vai nos ensinar e nos trazer elementos importantes para a nossa reflexão E ela traz para nós, iniciando, que os sofrimentos são ocorrências naturais No nosso processo evolutivo Então todos que estamos na Terra passamos por sofrimentos Que constituem também desafios às nossas existências Do nosso próprio ser E ela vem dizer que Essa manifestação em nós Ela acontece em quatro processos Físico Emocional Moral Então se eu não tenho sofrimento físico Eu posso ter um emocional E aqui entre os adoecimentos mentais também Causados por emoções, por sentimentos Morais, por condutas Que nos fazem sofrer E espirituais são processos externos a nós Que chegam para nós De espíritos Ou de energias Ou de processos que eu trago no meu espírito também Quantos de nós já nascemos com processos de adoecimento Que nós trazemos no espírito Quanto mais, ela diz Quanto mais elevado o ser Maior a sua sensibilidade Que ele adquire Que ele se torne dotado dessa sensibilidade E ele possui, como ela diz aqui Ele possui forças de transubstanciar O sofrimento, a dor Alterar-lhes o ciclo de dor Passando a ser uma metodologia educacional E de iluminação Então eu passo a ter nos sofrimentos Um material didático De ensino De educação Educação seja moral Seja educação emocional Seja educação espiritual No meu campo espiritual Seja educação física Colocar o meu físico para funcionar de um outro jeito também Isso é uma educação física Iluminação Iluminar Trazer luz Às minhas sombras Então olha o tanto que isso É enriquecedor E que nos convida A olhar para os nossos processos De forma mais ampliada Se eu fico muito insensível Num busco compreensão Entendimento Num busco na ciência Num busco na sabedoria Na religião Elementos que me ajudem a entender O que estou vivendo Obviamente As minhas dores vão ser muito intensas Esse ciclo de dor pode se retornar Porque eu vejo que Tem companheiros que Passam por processos de adoecimento Tomam remédio Ou fazem algum tratamento espiritual Ou psicológico Alguma terapia E melhoram Mas como aquela melhora Foi uma melhora ainda Não tão profunda Não mudou a sua sensibilidade De ver E de sentir E de perceber Quando acontece Emoções Ou sentimentos Ou algum contexto de vida Que o Retorna O leva A viver aquela situação Novamente No seu campo espiritual E emocional As dores voltam Percebem? Que aí passa muito tempo E fala Nossa Fiquei muitos anos sem essa dor E agora ela voltou Não sei porquê Então se você for estudar Você vai analisar Dentro desses quatro parâmetros Aqui Contextos físicos Emocionais Morais E espirituais Que alguma coisa tem Então ela diz Que no campo físico Os processos degenerativos Orgânicos Lógico Na idade A gente adoece Sente dores físicas Devido a essas degenerações E alguns outros mecanismos Desculpa gente Como da invasão De agressores A gente Microscópicos Microscópicos Vermes Vírus Como no caso Da pandemia Que é o Covid-19 Que são destrutivos No ser bruto Ela diz Expressam-se em forma De desespero E alucinação Com altas crises De rebeldia Então o espírito rebelde Aquela criança rebelde Que não aceita Que tem que mudar Que tem que melhorar Que não dá Para continuar daquele jeito Mas é rebelde Então continua sofrendo Então a escolha Sua A medida que a sensibilidade Se lhe acentua Não obstante a força Que se reveste Podem ser atenuados Pela ação da mente Sobre o corpo Olha aí O que ela traz Para nós Nesse parágrafo Gerando endorfinas Que na corrente sanguínea A anestesia Diminui-lhes a intensidade Então quando nós fazemos Um exercício físico Para nos dar Produzir essas endorfinas Corrida, caminhada Bicicleta Entre outros exercícios A gente fala Nossa, fiquei endorfinado Agora Então o corpo Reage bem Sente bem Na parte Na parte Da sensibilidade Emocional Espiritual Moral Como vai ser isso? Primeiro nós estamos estudando Só na parte do corpo Tá? Para entender que Comportamentos E situações Movimentos diferentes Melhora a nossa sensibilidade Ou nos deixa Ainda no mesmo ciclo de dor É isso que ela está trazendo E no outro livro dela Libertação do sofrimento Também Na psicografia De Divaldo Franco Eu trouxe uma frase Aqui para a gente finalizar Essa primeira parte Que é sobre o corpo físico Obviamente aqui A gente não vai entrar Em causas hereditárias Em complexos espirituais Profundos Nós não vamos Isso não é o nosso papel aqui Nós vamos trazer O que a Joana trouxe para nós Para a gente entender Que o nosso organismo Está gritando Está com dor Está sofrendo E que tem um espírito Encarnado aqui Que precisa olhar para isso E melhorar seu campo De sensibilidade Esse é o primeiro ponto E ela diz No entanto Se te encontras Com algum limite orgânico Sob a ação Das tenazes Do sofrimento De qualquer natureza Agradece a Deus A honra De resgatar Os erros E adquirir o necessário Do equilíbrio No próprio campo espiritual No próprio campo espiritual Quando eu olho para isso aqui Gente Para essa frase Me vem muito assim Agradecer a Deus Deus não nos castiga Nós já sabemos disso Nós temos consciência Nós temos consciência Que eu não estou sendo castigado Em um sofrimento físico Porque Deus está me castigando Deus é amor infinito Não tem fim Então logo Esse resgate é meu É pessoal Se eu não estudo Se eu não analiso Se eu não sinto Se eu não percebo Se eu não busco Se eu não me espiritualizo Eu vou ficando Em ideias Preconceitos De que erros De que sofrimento É só resgate Aí eu pego esse recorte Aqui eu digo Só resgate Não Ela está dizendo Olha É aí que você vai adquirir O seu equilíbrio É nesse processo Olhando para isso Ora Se eu tenho Um desregramento Na bebida Ou na comida Ou no excesso De exercícios físicos Eu vou alterar O meu organismo Os meus hormônios Né Para finalizar Eu digo sempre Que os hormônios Os hormônios Os neurônios Que são físicos Trazem uma carga Espiritual Trazem uma carga Energética Muito interessante Muito importante E os hormônios Vão conduzir As vitaminas Os minerais Que todo o nosso corpo Produz E todo o nosso corpo Vive disso As alimentações As bebidas Vão alterar Tudo isso Então se eu como demais Eu vou Possivelmente Vou ter um problema Intestinal Ou um problema Gástrico Um problema De fígado Então eu estou Usando muito O meu livre-arbítrio E não entendendo E não tendo a sensibilidade De olhar para isso Esse é um pequeno exemplo Tem vários Nossos corpos Físicos Que são processos Que nós estamos provocando Que hoje são erros alimentares Erros de condutas Que eu estou provocando A dor em mim Está certo? Então é isso Meus irmãos Essa é a primeira parte Nós vamos falar Mais as outras partes Nos próximos programas Nos próximos programas Nós já vamos Entrar no campo Moral Depois emocional E espiritual Ok? Grande abraço Para vocês Muito obrigado Pela audiência E pela rádio E também No canal do Youtube Nos nossos vídeos Sobem também Para o canal Da Rádio Fraternidade Um grande abraço A web rádio Fraternidade Apresentou o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Você pode interagir conosco Escrevendo para Fale conosco Arroba Radiofraternidade Ponto com Ponto BR Amém Amém Amém